Quando ele te disser, vais fazer à frente a tua cara, assim, olhar ali para aquela câmera. Isso. Vamos então a isto. Gonçalo, para quem não te conhece, como é que tu te descreverias? Espera aí, vamos só repetir uma... Como pessoa ou como jogador? As duas, para. Como pessoa, um rapaz gentil. Gosta de se comunicar bastante com as outras pessoas. Gosta de se dar a conhecer e gosta de ajudar o próximo. Enquanto jogador, gosto de fazer uma magia aqui e ali, gosto de golos e assistências. E como é que, no meio dessa tua vida e na vida desse rapaz simpático, surgiu o futebol? O futebol surgiu muito cedo, porque o meu irmão mais velho jogava, mas eu não tinha o bichinho da bola. E começaste a jogar em algum clube, na rua? Comecei a jogar com o meu irmão, ali no pátio, depois o meu pai inscreveu-me nas colinhas de Corroios, que é ali ao pé de casa. Mas eu preferia ficar a ver Dragon Ball do que ir aos estranhos. Mas depois eu vali uma fase que... Como o meu pai pôs-me na escolinha do Sporting, e foi aí que despontei um bocadinho o meu foco para o futebol. E nessa altura, que sonhos é que tinha esse menino? Era um menino que realmente com poucos sonhos. Era um menino que sonhava em jogar. Sonhava em divertir-se no campo. Jogava no bairro também, na altura. Apenas estava-me a divertir a jogar. Sonhava em jogar, sonhava em a próxima cueca, ou o próximo gol, ou o próximo drible. Principalmente aos mais velhos, não era? Principalmente aos mais velhos. No bairro acontece muito isso. E quem me vê a jogar nota que tenho um bocadinho desse estilo, um bocadinho diferente. Dessa magia das ruas. Exatamente. Primeira internacionalização surge nos sub-16. Foi em torneio de desenvolvimento da UEFA, num jogo com a Bélgica. Exatamente. Ganharam 1-0. Ganhámos 1-0. Voltando um bocadinho atrás, o saber da convocatória. Como é que surgiu? Como é que te sentiste nesse momento? Tinha ido à casa nesse fim de semana e estava com os meus avós. E de repente recebo uma chamada do team manager do Porto a dizer Olha, Gonçalo, foste convocado para a seleção nacional. Aquilo foi uma emoção. Foi uma mistura de nervos também? Foi, foi, foi. Nervos e principalmente citação, porque vou a jogar na seleção, vou a ouvir o hino. Eu, quando era mais novo, ficava no sofá com a minha avó a cantarmos o hino e eu arrepiava-me todo e imaginar que poderia vivenciar aquilo foi realmente uma emoção diferente para mim e para a minha família na altura. Foi um passo importante. Também me deu confiança para outras para fazer outro tipo de coisas no clube. No Sub-21 a tua primeira internacionalização foi com a Bielorússia. Curiosamente, o primeiro jogo agora destes últimos três jogos será com a Bielorússia. Que equipa é esta? O que é que sentiste nesse primeiro jogo? Sinceramente, não estava bem em mim. Nem quando fui convocado, nem quando joguei. Sub-21 é realmente diferente. Para mim foi, quando acabou o jogo, eu lembro-me de eu chegar ao balneário e pensar, sou internacional Sub-21. Ainda demorei uns dias para ficar com a ideia na cabeça. E pessoalmente, para mim, foi um jogo que eu não vou esquecer porque foi o meu primeiro jogo pelo Sub-21. Falavas há pouco do hino. O que é que se sente nesse momento, no ralvado? Todas as vezes que eu isso no hino, eu arrepio-me todo. Arrepio-me todo e lembro-me muito da minha avó. Lembro-me muito da minha avó. Foram os meus avós que me... Não foi que me criaram, porque a minha mãe e o meu pai também me criaram, mas passei muito tempo com os meus avós. E lembro-me dos meus avós de sonhar, depois, quando já jogavam de Benfica, de sonhar em um dia estar em um grande clube, como estou agora no Porto. E um sentimento de amor, de carinho, porque aquele momento foi aquilo que me transmite. Ouvir o hino, relembrar as memórias da minha avó, relembrar as memórias de estar lá em casa com todos. É isso que me transmite. E foi um orgulho também para eles poderem ver-te a representar a seleção. Foi. Foi um orgulho. As minhas avós, eles ficaram muito orgulhosos. Eles até, quando eu joguei, emocionaram-se um bocadinho. Por tudo o que foi o meu caminho até aquele momento. Mas foi um orgulho para eles e para mim. Um orgulho em verem que as coisas acontecem. Não é só sonhos. Já participaste em jogos de preparação, participaste em torneios internacionais, mas existe agora esse sonho de fazer parte de um europeu. Sim. Sim, existe. Existe e é muito grande. É muito grande. Aí vamos... Vou trabalhar o máximo que eu puder e o que eu não puder para estar apto para o selecionador me escolher, se ele assim desejar. Há pouco falavas do tipo de jogador que és. O que é que as pessoas dizem de ti, sobre ti, enquanto jogador? Dizem que é um rapaz que gosta de criar. Um rapaz que, ao longo do tempo, tem amadurecido naquilo que é o último terço, naquilo que é o último passo. Mas, principalmente, que vem um atleta que tem capacidade de assumir um para um, mesmo um para dois. tem capacidade para decidir, agora sim, de dar golos, de oferecer e de defender um bocadinho também, o que é importante. Imaginemos que Portugal vence o próximo europeu, que tu vais estar nessa equipa. O que é que gostavas que as pessoas dissessem sobre ti? Gostaria que dissessem que o Gonçalo é um jogador de equipa e que deu bastantes golos e assistências. Obrigada, Gonçalo. Obrigado. Obrigada. Obrigada.